Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí Deixa eu estar online, pessoal, eu tô aqui com o Alan Fala galera, beleza? Siriusan? Fala galera, beleza? Conheça a experiência gamer Fala pessoal, beleza? Beleza, o nome da corrida é Januário Kart Quem criou foi o AlexM2324 2.62 2km, bora lá Então é isso aí galera, a corrida é do tipo GTA, ou seja, você pode tacar bomba, usar nitro pode fazer o que quiser, não é isso? GTA? Ah, então beleza, vai ser uma zona do carvalho Pode começar É por isso que se chama Januário Kart Nossa Eu vou jogar Nasca de bacana na pista Pô, é pra ir com o Dudu e Bug Tem que ser com ele, mano? Ah, é bom não, é de kart Oh, vamos todo mundo de Kalahari? Wtf? Não querem ir de Duny Bug? Tá, vamos de Duny Bug então, peraí Ah, eu vou com o verde Ih mano, o cara quer ir com o carro lá da Argena Cadê o Duny Bug, velho? Não tô achando Tá aí, mano Duny Bug Nossa, o meu vai branco Achei Boa, mano Meu carro é vermelho por do sol Meio vermelho, não Azul Não, é branco Nossa Você dá o tônico, mano? Cara, tá loucão Nossa, esse verde é vermelho o teixudão? Tá porra Ih, nossa 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 Que sonho Nossa Sai pra lá Sai pra lá As bombinhas pra pegar o Sun As bombinhas pra pegar o Sun Wtf? Quase o cara matou eu já Usa Nitro Usa Nitro Chegando O Besourão tá insano, mano Sai daqui Meu Deus Eu vou ser atropelado, mano Tô sentindo Nossa Nossa Onde que é isso, velho? É aqui dentro? É pra subir, é pra subir É aqui dentro mesmo? Nossa Vai, vai, vai Não é aqui mesmo Vai que ele vai me pegar A bombada Tô no caminho Tá certo, velho Tá certo Continua aí Caiu um monstro Boa, mano Esse monstro O monstrão correndo atrás das formiguinhas, mano Aham, fi É O monstrão não passa aqui É A corrida do cara ficou zoando Sai pra lá Sai pra lá, mano Tá vivo, velho Eu acho que ele vai vir pegar a gente de frente Hum Vai chegar Wtf, mano Tem que subir a escada? Tem, mano Puta merda Puta Ah, me emperrou Fodeu Ah, tinha que pegar o nosso vitrine na rampa Eu sou Ah, emperrei, velho Nossa Quem é que tá na frente? Eu Pega ele lá, Sam Vai lá, mano É, mano Vai lá pegar ele, velho Ai, meu Deus Que zona Quem passa? Aqui pela rampinha Noooos Ó, o dono da corrida Tá assistindo, velho É, mano Aproveita e manda ele Calma Aproveita e manda ele tomar no cu Se arrombado Que não sabe fazer corrida Ah, mano Vai se fuder Ah, mano Ah, consegui subir Na escada Vai Ui Que arrombado O fuck, velho Nossa, meu carro Travou hard aqui mesmo Pô, por que que tem que ir com essa chimbica Que não sobe nem escada, velho É, mano Você acreditou que era pra Pra ir de bug bug Tem uma rampa Tem rampa, mano Ai, que carro de merda Vai Mas a corrida é legalzinha, até É trollzona, mas é legalzinha É, ainda bem que você gostou, velho Porque é duas voltas Duas voltas? Sério mesmo? Sério Não é ponta a ponta Arrombado Não usou, não Oi Eita, pra onde que é? Tá procurado aqui Minha nossa Arrombado Sabe que eu vou sair atrás, né? Como que você matou ele, velho? Com o míssil Com o míssil Você voltou? Eu passei na frente dele Ah, tá Boa É, mano Ele jogou um casco de tartaruga Eu não fiz nada, velho Ah, meu carro travou Ah, é? Não, velho Travou, é? Sai Valeu Valeu Sai, então Tá vendo? Você me matou, mas eu só vim com a tia É, cara, valeu Um beijo pra você Um abraço Vai, vai, vai Por aqui Eu sei, tem que pegar o checkpoint arrombado aqui, mano Que isso, velho Tá rolando aí, ameaça Ô, mano Anda aí, cara Ah, velho Eu achei que eu tava com nitro, velho Ah, mano Cara, são foto Tá vim segundo, velho Vem cá, Sam Agora é você, mano Nossa, senhora Mentira, não É uma ameaça Eu nem toco, velho Minha nossa Minha nossa, velho Essa tela aqui me complica, hein Fira da puta Fira da puta Nossa Da onde, velho O Destructor tá passeando Sai pra lá Sai pra lá Nossa, Sam Você me bugou aqui, velho Boa, Sam Era objetivo, né, cara O que? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Isso agora é triângulo É, mano Nossa, o cara me rodou aqui dentro da garagem, mano É pra você estacionar aí dentro, mano Cara, por que colocaram duas voltas nessa merda? É, mano, por que, mano? Porque pra ficar mais legal, mano Legal é a ponta do Eu achei que era uma corrida de kart, mano Legal é a ponta do Unibug, mano Eu achei que era uma corrida de guard, mano Obrigado Isso aqui não tem nada a ver com kart, mesmo Cara que fez isso aqui tava... Tava no final de cocô, mano Puta que pariu Nossa Senhora Por falar em fazer cocô A vantagem do... Do Liberator? Ele pode entrar do outro lado Sai daqui, mano Você viu? O Destructor entrou do lado errado Não tá nem aí Não tá nem aí, né, mano? Sai Termina ou eu espero? Espero, espero, espero Termina, ele pode terminar primeiro Por que? Não, eu vou esperar, mano Senão a tela fica chata Vou chegar com o míssil, talvez, ó Nossa Ah, nossa Terminei sem querer, velho Sério mesmo Nossa Igual a última corrida lá, né? Terminei sem querer Não, não vai contar tempo pra vocês Não, né? Não vale, só se terminar dois Não, né? Minha, nossa Sai daqui Ela tá contando tempo aí, mãe Tá Olha que arrombada Você seria o Sam, velho O que eu fiz, velho? O que você fez? Você jogou uma bomba Bem no meio do rabo Se eu arrombar Vixe Iê, mano É Não tô brincando, não Falando sério mesmo Pegar umas paradinhas aqui Nossa, cara O Sério só vai terminar a corrida Com esse destructor, mano Caracas Ah, droga Perdeu isso? Tô esperado, cara Tô de boa aqui Deixa eu só pegar um check-in Mas acho que eu não peguei aqui Todo mundo terminou já? Não Não vai que tá chegando Tô esperado Eu tô aqui Fica esperando Ele laça Ei, foi sem querer Mas foi mesmo Nossa, a corrida foi comprida, hein É, mano Mais comprida que Tô chegando no final Cadê vocês? Pode entrar Pode entrar Pode entrar, cara Vai que vai dar índice pros dois Vai Entra aí, cara Dois segundos, mano Vai Entra, cara What the fuck Aí, é Fala um NC comigo Ih, mano Que isso, velho What the fuck Eu queria me explodir Você é arrombado, velho Eu joguei um misto e ainda errei Cartão ruim Arrombado E ele jogou um casco, mano E Boa corrida, cara Bom, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Seu favorito Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike Falou, pessoal Tomás Sam Falou, galera Até a próxima Então é isso aí Valeu e Fui